Olá queridos, tudo bem? Bom dia, louva a Deus para essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez neste canal, né? Cristo te chama, vem sem demora, não deixe de dar seu like, viu? Não deixe de compartilhar, compartilhe com seus irmãos, né? Com aquelas pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus, porque este canal é para propagar mais ainda a palavra de Deus, né? Para alcançar os corações que estão necessitados, né? Que estão oprimidos. Amados, sem demora, né? Quero deixar uma passagem aqui que me tocou, que se conta em 2 Pedro, né? 2 Pedro 3, 2 Pedro capítulo 3, né? Que fala assim, né? O título fala assim, a vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vos ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas dos mandamentos do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto que, pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existe os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que o dia para o Senhor é como mil anos, como mil anos, como um dia, né, amados? E no versículo 9 fala, O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardenos se desfarão, e a terra e as obras nela se queimarão. É, amados, né, a gente lê essa palavra que fala acerca da vinda do Senhor, Deus é bom o tempo todo, né, Ele vem nos alertando, né, dizendo até alguns pontos que a gente tem, né, a observar, quando a gente vê as pessoas muitas vezes falando, Ah, mas hoje eu já ouvi falar Deus dos meus avós, dos meus tataravós, pois é, Deus, Ele vem nos alertando, né, Quando eu falei, né, em alguns outros vídeos, né, no seu capítulo 24, né, que Deus tem falado, né, pra gente prestar atenção no que está acontecendo nesta terra, o que está acontecendo neste mundo, que Jesus está voltando, né, e as pessoas acabam, né, observando, né, mas muitas vezes também não prestando atenção, né, Mas Deus, Ele é bom o tempo todo, né, essa palavra do Senhor, Ele fala, né, Amado, escreva-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto, desperto com exortação, vosso ânimo sincero. Eu espero que essa palavra alcance o seu coração com sinceridade, com retidão, porque Deus, Ele está falando conosco todos os dias, que Ele fala na sua palavra que Ele vem como ladrão, né, O ladrão, Ele não avisa quando vem, queridos, Deus é um Deus poderoso, né, Fico maravilhado por Deus me dê essa oportunidade de estar aqui falando a sua palavra, Embora ainda tenho muito a aprender, né, tenho muito a caminhar na sua presença, né, Eu sou novo ainda, né, na presença do Senhor, né, tenho muito a aprender, cada dia eu sempre estou aprendendo mais, Sempre buscando mais, em breve também estarei falando um pouco o que foi o que eu achei de um livro que eu estou lendo, né, Que fala, Deus também trabalha na madrugada, né, Então eu queria que os amados, né, pudessem compartilhar essa palavra com os nossos irmãos, Com aquelas pessoas que não sempre estamos, né, Porque Jesus, Ele fala que temos que pregar em tempo e fora de tempo, né, Esse é o tempo que nós estamos vivendo, está difícil, né, A situação está escassa das coisas, trabalho, Mas Deus te chama a fazer uma aliança com Ele, porque Ele cuida de nós, né, A Bíblia fala lá, né, em Mateus, né, Vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos, e eu os aliviariai, E Ele fala, né, quando estava ali tendo aquela conversa com os fariseus ali, os discípulos dele, né, Ele fala assim, eu não vim para os sãos, eu não vim para as pessoas que estão, né, curadas, Eu vim para os doentes, né, amados, Ele fala com você, fala comigo, no outro tempo eu também estava afundado, Afundado nas drogas, na prostituição, tudo que não agradava a Deus, né, Mas eu reconheci que necessitava de Cristo, né, Orei a Deus, pedi a Deus, e Deus me deu uma esposa, me deu uma família, Me deu filhos maravilhosos, e estamos caminhando, não tem sido fácil, né, Porque casamento não é uma coisa fácil, mas eu tenho a certeza, E sei que o centro do meu casamento está em Cristo, né, A gente confia em Cristo, confia no Senhor, E você que está passando por problemas no casamento, por problemas no trabalho, Você que está desempregado, olha a Deus, Deixa aí nos comentários, para eu poder também estar orando por você, Para Deus estar trazendo você de volta, né, Para os seus caminhos, para Deus te abençoar com o emprego, Mas acima de tudo, a Bíblia fala também, em Mateus 6, versículo 30, Buscar o reino dos céus, e as suas demais coisas serão acrescentadas, amado, Deus é um Deus poderoso, longânimo, maravilhoso, Que neste dia, Ele vem falando com você, Que você precisa, né, dar ouvido, Porque a Bíblia fala que a fé, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, Ouça o que o Mestre está falando com você neste dia, Se você der ouvido, Ele, com certeza, né, Ele vai te ouvir, E aqui a palavra de Deus fala em 2 Pedro 3, né, Que mil anos para Deus é um dia, Então, amados, é por isso que muitas vezes as pessoas não lêem a Bíblia, Ou não sabem, aí fica-se perguntando, Ah, mas será que Cristo ainda vem, Será que Ele realmente adivinha, né, Já se passaram tanto tempo, tantos séculos, E só essa conversa dos cristãos e tal, Amados, está escrito aqui em 3, 8, Mas amados, não ignoreis uma coisa, Que um dia para o Senhor é como mil anos, E mil anos, como um dia, queridos, Deus, Ele vem nos alertando, Se conserte, busque o Senhor, Aceite Ele como um Senhor e Salvador da sua vida, Como Ele transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua também, Ele é um Deus que está aberto para te ouvir, Ele fala que o que faz a separação do homem com Ele é o pecado, Mas quando o homem reconhece que pecou, Que está errado, Que necessita dele, Ele abraça, Ele é um Deus que ouve as nossas orações, Olha o que, Olha o que essa palavra fala aqui, Em Isaías, Olha o que diz em Isaías, Isaías diz assim, Está, Isaías 59, 1 ao 2, Que diz assim, Esse camão do Senhor não está encolhida, Para que não possa salvar, Nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, Para que vós não ouça, Não foi diferente naquela época com Israel, Israel estava vivendo um momento de iniquidade, De pecado, De distância, De idolatria, E Deus neste dia vem falando para você, Ouça o que Deus tem falado para você, O que faz a separação do homem e de vós, É o pecado, Amados, Deus está falando aqui em Isaías 59, O que faz a separação do homem, É o pecado, Mas ele fala que a mão do Senhor não está encolhida, Para que não possa salvar, Nem o ouvido agravado, Para que não possa poder ouvir, Clame ao Senhor neste dia, Olha, Deus ele tem essa mensagem direcionada, Aos corações que são necessitados, E neste dia, O Senhor vem falando contigo, Busque ao Senhor, Enquanto pode se achar, Invocar enquanto está perto, Porque Cristo está perto, Está à porta, Está próximo, Venha, Venha sem demora, Porque, Também tem a questão, De quando você não se decide, Também tem o salário do pecado, Como Romanos 6,23 fala, Porque o salário do pecado, É a morte, Mas o dom gratuito de Deus, É a vida eterna, Por Cristo Jesus nosso Senhor, Ele quer te dar a vida eterna, Cristo ele quer te dar uma vida, Abençoada, Muitas vezes não é a vida, Como a gente pensa, De riquezas, Mas uma vida de prosperidade, Eu tenho visto isso na minha família, Com a minha esposa, Com meus filhos, Que Deus tem sido um Deus maravilhoso, Tem cuidado de nós, De uma forma maravilhosa, Eu não tenho nenhum, Assim dizer, Não tenho nenhum ainda, Não concluí o segundo grau, Completo, Estou tentando concluir, Fazendo insédia, Mas Deus, Ele sabe todas as coisas, E Deus tem cuidado a gente, Hoje eu tenho um emprego, Trabalho já há cinco anos, Neste lugar aqui, De caseiro aqui, E Deus é bom, Amados, E o que eu recebo, Eu fico alegre, Porque Deus tem cuidado, Da minha família, E tem horário também, Para que Deus cuide também, Das pessoas que estão desempregadas, Porque, Não é fácil, O pai de família necessitar, Levar o pão, Para a sua casa, E não conseguir, E Deus também fala, Na sua palavra, Lá em Tiago 4, Chegai-vos a Deus, E Ele chegará a vós, Limpai as mãos, Pecadores, Voz de duplo ânimo, Purificai o coração, Queridos, Deus é um Deus poderoso, E maravilhoso, Olha o que o Senhor fala, Em Tiago 4, Chegai-vos a Deus, E Ele chegará a vós, Não importa a situação que você esteja, Qual o pecado que você cometeu, Não sei se você está na cadeia, Não sei se você está, Num leito de hospital, Se você está na sarjeta, Eu não sei onde é que você está, Mas o Deus de Abraão, O Deus de Isaac, O Deus de Jacó, É um Deus que, Se você se chegar a Ele, Ele chegará a vós, Buscai o Senhor, Quanto pode se achar, Invocai enquanto está perto, Amados, Eu louvo a Deus, Para essa oportunidade, De estar aqui falando, Mais um pouco da sua palavra, Né, E Deus, Ele chama você, Se arrepender, Né, E se converter, Dos seus maus caminhos, Para que seja apagado, Os vossos pecados, Como dizem, Atos 3, 19, Arrependei-vos, E convertei-vos, Para que seja apagado, Os vossos pecados, E venha assim, Os tempos do refrigério, Pela presença do Senhor, Amados, Quando nós decidimos, A buscar o Senhor, Deus, Ele é um Deus, Que nos sustenta, De todas as formas, Tanto no sentimental, Como no emocional, E no material, Deus, Ele nos subiu, De uma tal forma, Que a gente, Fica maravilhado, E eu tenho visto isso, Na minha vida, E quero, Estou compartilhando com você, Porque eu quero, Que você sinta essa paz, Esse gozo, Na sua paz, Você sinta esse gozo, Dentro do seu espírito, Dentro da sua vida, Dentro da sua família, E que você possa, Contemplar, Mas é necessário, Que você, Dê ouvido, A voz do Senhor, O que eu estou falando aqui, Mas é o divino Espírito Santo, Que fala com você, Neste dia, Chegai-vos a Deus, Dá ouvido, A palavra do Senhor, Porque, Sem, Sem Cristo, Nada podemos fazer, Somos como, É, O vapor, Que é a mesma hora, Que aparece, Desaparece, A nossa vida, E naquele grande dia, O Senhor vai perguntar, O que fizeste para mim, Cadê as tuas mãos, É como está escrito aqui, Limpai as mãos, Pecadores, Vós, De duplo ânimo, Purificai o coração, Deus está nos dando, A oportunidade, De estarmos aqui, Neste dia, Falando da sua palavra, Que Deus, Ele é bom, Deus, Ele é um Deus todo poderoso, Todo o tempo, Todo o tempo, Todo o tempo, Tempo todo, Deus é bom, Amados, Fica, Com Cristo Jesus, Fica, Com Deus, Que divino Espírito Santo, De Deus, Você está trabalhando, No seu coração, Na sua mente, Viu, Amados, Por favor, Se você puder, Compartilhe, Esta palavra, Deixe o seu like, Porque, Deus é bom, Estou começando esse canal, Me perdoe, Se algumas coisas, Muitas vezes, O cenário, Alguma coisa, A gravação, Não ficou legal, Mas, Eu acredito, Amados, Que, O que mais, Importa, É a mensagem, É o conteúdo, Eu espero, Que o Espírito Santo, Que Deus alcance, O vosso coração, E que Cristo, Deus abençoe, E Ele virá, Deixe seu like, Se inscreva, E compartilhe, Tá bom? Deus abençoe, Boa semana, Que Deus te guarde, Que Deus te livre, De tudo mal, Aí, INSR POR E E